Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam bem-vindos, estamos aqui de volta com a nossa série de Borra dos Gates. Estamos ainda explorando a dungeon, as minas do Trono de Ferro, e vamos adentrar neste carrinho aqui e vamos continuar explorando a mina. Antes eu vou gravar, antes de gravar, eu vou... Tem um brother que eu... Desculpa, cara, eu realmente não consigo lembrar o nome da galera que comentam nos meus vídeos, e eu deveria fazer a pesquisa antes. Mas teve um brother que deu uma dica muito maneira, que é assim, que é com relação principalmente a ammo, quando acaba a munição dela, ela vai querer dar soco. Então, ele falou que tem uma opção aqui, modo história, permitir gravação na nuvem, sangue, infravisão, sem aumento de dano, impedir ação corpo a corpo, ao... Oh! Vamos ativar isso aqui, cara. Vamos ativar isso aqui. Exatamente isso que o brother me recomendou, porque eu tenho um problema com a Emoin, quando acaba a munição dela, ela quer agredir a pessoa no corpo a corpo. Pode, Emoin, não pode. Então, aqui, ó, impedir ação corpo a corpo ao término de projéteis. Então, tá desativado, vamos deixar ativo e GG. Vamos gravar o jogo. E muito obrigado, eu realmente, o cara... O cara tá fazendo... Deixa eu cavucar aqui, rapidinho, os comentários aqui do meu canal. Pra poder agradecer esse cara, velho. Ele tá dando ajuda muito, muito maneira nos... Com os comentários dele sobre Borrosgate. Então, deixa eu dar essa moralzinha. É o... Calma, gente. Deixa eu ver... Cadê ele? Cadê? Cadê? Não, comentários não respondidos, não. Deixa eu... Voltar aqui. O problema é que esse YouTube novo... Deixa algumas coisas lentas. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você, mano? Ah, cara. Aqui. O Eric Lima, cara. O Eric Lima, esse cara, ele... Ele é o cara do Borrosgate, do Dungeons & Dragons. O cara faz pesquisa, responde o nosso comentário, tira dúvida. Esse cara tá de parabéns. Então, Eric, muito obrigado pelos apoios aí, pelos comentários, pela moralzinha que você tá dando. E valeu pelas dicas. Então, vamos lá, né? Jogo gravado e vamos descer. Eu poderia ir embora, mas não fui. Puts, pior que agora a gente tá dentro da mina mesmo, velho. Não, peraí. Eu subi, cara. Isso aqui é um elevador pra subir, malandro. Voltei pro primeiro andar. Então, peraí. Eu quero... Eu quero isso aqui, ó. Se eu não me engano... Isso aqui é a parada que vai fazer inundar tudo. Pô, show de bola. Então, vamos inundar a Dungeon. Irmão, sai daí, viu? É melhor você sair daí, compadre. Peraí, não era aqui? Quem é que tá com a chave? Eu vou ouvir, por agora. É você. Minerador. Peraí, 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 peraí. Minerador. Deixe-me ir e eu diria aos senhores como derrubaram a mina em cima das cabeças gordas deles, escravagistas. Vamos soltar. Agora diga-nos. Bem, veja só. O método para pegar esses trouxas é bem fácil. Atrás de mim tem uma escotilha de aço que bloqueia a passagem da água do rio da superfície. Se vocês abrirem na, toda a mina será inundada. Apenas o mestre da mina tem a chave necessária para abri-la. E ele é um sujeito bem desprezível. Se vocês me trouxerem a chave, eu poderia usá-la e inundar a mina. Como você sabe para essa chave? Há um anão no segundo nível da mina. O nome dele é Yeslik. E ele é o último sobrevivente anão do clã que vivia aqui. Ele desenvolveu o tampão para o mestre da mina sobre a ameaça de morte. Eu conversei com ele da última vez que... A gente já sabe, ele é o nosso parceiro. Certo, tentaremos. Ok. Cara, eu não acredito que eu não conversei com esse cara quando eu passei por aqui. Bom, caso você ainda não tenha estado em níveis inferiores, tente encontrar um homem chamado Hill. Ih, não achei. Ele é um bom amigo meu e deve ser capaz de bolar um plano para tirar todos os escravos daqui com segurança. Não, eu já falei com ele. Oi, de novo. Vejo que você está com a chave. Deve ter sido uma batalha sangria... Ah, eu falei com esse Hill. Eu dei dinheiro para ele. Para ele poder articular a fuga com os escravos. Dei cem mangos para ele. Olá, de novo. Vejo que você está com a chave. Deve ter sido uma batalha sangrenta com o mestre. E você deve ser bem forte para ter saído dela com vida. Muito bem. Dei minha chave para acabarmos com isto. Oh, mais uma coisa. Você falou com o Hill, não falou? Todos os escravos devem ter saído daqui. Quem se importa com os outros escravos? Nossa. Sim, falamos com o Hill. Você não precisa se preocupar com seus amigos. Eles estarão seguros. Está aqui a chave. Agora vamos logo com isso. Putz, cara. É o mago? Conquista alcançada. Água. Água por toda parte. Escravo, você não salvou. O restante de nós fugiu para o norte em direção ao portão de Baldur. Mas eu decidi ficar para lhe agradecer. Sem ter os atos heróicos, ninguém saberia dizer por mais quanto tempo iríamos trabalhar nestas minas horríveis. Fico feliz por não termos terminado dentro desta tumba cheia de água como mercenários do Trono de Ferro. Eu saquei algo. Você não deveria fazer um hábito de cometer erros como este. Eles adicionam. Se você mudar sua mente, eu vou estar no armamento amigual. Você não deveria fazer um hábito ou cometimento de equívocos como este. Só porque eu ajudei a galera? O cara foi embora, mano. Que cara, otário, brother. Que babaca, velho. Pior que ele é um guerreiro bom. Ele é um guerreiro muito bom, velho. Estão falando várias atualizações aqui de missões. Eu vou ter que voltar porque não tem outro guerreiro. Eu deixei o Khalid morrer para poder pegar ele. Ah, mas a gente pode pesquisar a função de ressuscitar. Não sei. Vamos lá. Eventos importantes. Capítulo 5. Eita. Eu inundei a mina da floresta do manto, tornando inútil. Parece que é a hora de visitar o Portão de Bordur. Eu tenho que investigar o Tono de Ferro e descobrir as suas intenções. Diário. Putz, olha o tamanho desse texto, mano. Nossa, tem muito texto aqui. Capítulo 5, hein. Na ordem. Deixa eu ver. Hora 21. Hora 20. Vamos lá. Você desferiu um grande golpe à organização conhecida como o Trono de Ferro. Uma derrota que você tem certeza que não será ignorada. Agora você precisa viajar para a grande cidade de Baldur. Cidade de Baldur. Baldur's Gate. Ou Portão de Baldur. Onde certamente descobrirá a verdade por trás da estranha trama que flagela os cidadãos da costa da espada. Estamos chegando. Estamos chegando. A gente está avançando a história. Após derrotar o mago da Vajor. Eu questionei o seu aprendiz chorão. Stefan Renkapp. Ele confirmou muito do que eu já sabia. O Trono de Ferro é uma organização por trás da crise de ferro. Embora eu acredite que o nome seja apenas uma coincidência. Talvez. Mula Rei precisava destruir a efetividade das minas de Nazkel. Enquanto que os bandidos parariam quaisquer caravanas de ferro. A ameaça da escassez praticamente estourou os temores e exagerou o problema. Os membros do Trono de Ferro tentariam aparecer os salvadores do dia. Recorrendo ao seu estoque de ferro para equipar as tropas ou algo do tipo. Com os saques dos bandidos e os rumores de M. O Trono de Ferro percebeu que os duques de Portão de Baldur iriam precisar do exército e do minério rapidamente em caso de um ataque amniano. Eles cobriram o preço exorbitante pelo ferro ou, melhor ainda, criaram sanções para competidores e facilitando as leis de vendas para eles. Era uma maneira fácil de se instalarem como uma força menor na costa. Enquanto mantinha uma película respeitável logo como a liga comercial. A menos que fossem pegos, é claro. Os três líderes do Trono de Ferro colocaram Davyorn no comando da mina. Stefan também disse que Davyorn estava recebendo ordens de mais alguém. De quem ele reclamava muito, mas que nunca disse o nome. A construção principal do Trono de Ferro aparentemente fica em Portão de Baldur, em algum lugar no sudoeste da cidade. Inundando a mina da Floresta do Manto, eu inundei a mina do Trono de Ferro na Floresta de... Ah, ok. Antes de abrir o tampão mágico, eu ajudei os mineradores escravos a se libertarem. Espero que a destruição de tal valioso recurso atrapalhe seriamente, seja lá o que o Trono de Ferro esteja planejado. Beleza. Caralho, eu apertei o botão errado. Uma perguntinha para a galera que está acompanhando ao vivo. O Buffering parou? Ficou melhorzinho agora a transmissão? Vocês podem me dar esse feedback? Obrigado. Agora sim, vamos gravar o jogo. E vamos para o braço amigo, né? Oh, você acredita. Vamos tentar ir para o braço amigo. Dá aquele save aqui, porque vocês sabem que as viagens... Peraí, 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 peraí. Antes de viajar, a senhora Tauriel passou de nível e eu não tinha feito a subida... Opa, e ela ganhou para eficiência. Dá para a gente colocar no arco longo? Putz grila, mano. Vamos lá. Arco longo. Para eficiência, um ponto. O personagem pode utilizar arma sem penalidade. Especialista, dois pontos. O personagem recebe mais um ao atingir, mais dois de dano, mais meio ataque por rodada. Meu Deus do céu, guerreiros apenas. E ela é guerreiro. Mestre, três pontos. Os personagens recebem mais três para atingir, mais três de dano e meio no ataque por rodada. Oh, rapaz, que beleza. Quatro pontos, que é o que ela tem agora. O personagem recebe três para atingir quatro a mais de dano e meio ataque por rodada. Guerreiros apenas. E menos um. O fator de velocidade com a arma selecionada. Oh, beleza. E os pontos de vida? Sessenta pontos de vida, mano. O que é essa Tauriel, meu amigo? Melhor personagem de RPG que eu já fiz na minha vida. Esse boneco. Nossa, velho. Ela é um... Um estouro, rapaz. Estou falando com uma pessoa de quarenta anos. Sessenta anos. Vamos lá. Vamos lá, instalagem do braço amigo, primeiro lugar. Primeira parada, sessenta e oito horas de viagem. Sabia que eu não iria conseguir, mas tudo bem. Aranhas, tá tranquilo. Eita, o mago! Cuidado, mago! Tá louco, tio? Isso foi só para a prática. Alguém passou de nível. Alguém passou de nível. Eu fui aqui. Minsk. Minsk passou de nível. Bora. Não dá para salvar aqui, então. Vamos continuar nossa viagem para o braço amigo. Agora fodeu. Mas agora, meu amigo. Put... Eu estou saindo. O que você quer? Eu vou meter bala de fogo aqui na loucura, brother. Não, não, não. Falhou. Não tem realmente uma coisa que você quer me amar. Não, não. Não tem nada. Ei, fodeu. Tem que download. Ai, meu saco. Não. Já era, já era, já era. Ah, ah. Existe. Ah, ah. Eu encontrei um outro lugar para morrer. E o batalha. Certo. Você foi levado por inimigos e deve se defender. Está tudo bem, mas não porque você me disse. Não. 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 Eu vou fazer alguns anjos. Não. Vem, vórara, vai, 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 vai. Quem é que tá envenenado? Ninguém. Por enquanto. Puts, velho. Por que a Tauriel tá apanhando tanto assim, cara? Sai daí. Cara, ninguém tá acertando ninguém? Que porra é essa? A Tauriel afastou, meu amigo, também. Não viu isso vindo, viu? Não matou, não matou, não matou. Agora morreu. Pelo menos ninguém se envenenou agora, hein? Dessa vez, no caso. Tauriel, brilho. Boa. Boa. Agora deu bom. Essa magia é muito escrota, velho. Você precisa de algo? Porra, meu irmão, o cara foi embora, velho. Não, mas eu vou encontrar com ele lá na estalagem do Braço Amigo e vou chamar ele de volta. É o guerreiro que eu tenho. Não tem jeito, eu preciso dele. Ele é um bom guerreiro, cara. O que você quer? Eu tenho feito, eu tive o suficiente disso. Você é muito bom, guerreiro. Não dá pra gente salvar aqui? Não dá, não dá pra salvar aí. No meio da viagem. Esses combates no meio de viagem não dá pra salvar. Vão reclamar de sono, aí é paciência. Não tem jeito. Caraca. Cadê o cara? Deixa eu ir lá falar com ele. Vamos lá, Dorne. Vamos conversar aqui, irmão. Você logo verá o erro de suas escolhas. Suma. Ele não quer entrar pro meu grupo, cara. Porque meu grupo tá fazendo boas ações. Bateu o desespero agora, irmão. Eu preciso ressuscitar. Onde é que eu vou achar uma poção de ressuscitar? Porque dinheiro eu tenho, brother. Dinheiro eu tenho, eu vou fazer mais dinheiro ainda. Vamos sair daqui. Vamos procurar um jeito de ressuscitar o Khaleed. Não sei se dá. Puts, grila, velho. O Dorne não quer fazer parte da minha equipe porque nós somos bonzinhos demais. Basicamente é isso. Eu vou ter que rodar o mundo. Pergaminho da pedra de carne, poção de genialidade, mente focada e discernimento. Nop! Curar ferimentos, remover maldição. Levantar os mortos. Tu tá de sacanagem, mano. 800 mangos. E é barato, brother. Só que ele não tá mais na minha equipe. É a mesma mulher, né? É a mesma mulher, né? Levantar os mortos. Eu teria que fazer o quê, brother? Porque assim, qual é o lance? O corpo de Khaleed tá aqui. Eu não sei se eu teria que ter o pergaminho. Eu não sei se ele teria que estar na minha party. Acho que ele teria que estar na minha party, velho. E eu não tenho como fazer isso. Estamos com problemas. Vamos lá. Estamos sem guerreiro. Assim, não é um problema não, tá? Acho que eu sei o que eu vou fazer. Vamos negociar aqui primeiro. Os nossos ganhos. A gente não pode ir pra Barro dos Gates agora, tá ligado? Então. Vamos vender aqui nossas joias, nossos itens de missão, trabalho, nosso loot. Vamos fazer dinheiro, irmão. Só aqui foi 4 mil mangos. Temos dois anéis mágicos pra poder identificar. E mais algumas coisinhas aqui pra identificar também. E detalhe que a gente não precisa mais se preocupar tanto com esse lance de identificar, porque... O nosso mago, ele identifica, né? Nosso mago, não. Nosso feiticeiro. Ah não, peraí. Vamos falar aqui. Vamos dormir, né? Dormir aqui no... No... Quarto real. Dormir aqui no... 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 Mas a determinação suficiente pode formar o que você precisa para sobreviver. Mas ainda há opções abertas, ainda há escolhas para ser feitas. Quando a luta pressa em frente, você caminhar como quiser, sobre um navio chamado Persistência, e sob as vozes feitas de resolução. Uma subida e deliberada põe um fim ao seu curso, e ao sonho. Parece que a fluta tem alguma vontade, e fez ofensão ao seu divertido. Cool, Vamsa! Estou utilizando... As armas não posso aumentar, então estamos utilizando espadas curtas, cadê? Posso imitar aqui, montante eu não posso. Espada curta, a gente pode colocar aqui espada curta? Não. Vamos colocar em... Cimitarra, a gente tem uma cimitarra. Qual é o Minsk? Você foi para 53. O Minsk não é guerreiro, tá gente? O Minsk é mateiro, ele é tipo um ranger. Um caçador. Ok. Tá. O que é que nós vamos fazer? Todo mundo está recuperado, todo mundo está feliz. Vou gravar o jogo mais uma vez. E qual é que vai ser o esquema agora? Ó lá, vamos lá. O Paulo é... É isso que eu ia falar agora. A gente vai atrás de um jeito de... Tentar ressuscitar o Khalid. E o Paulo falou ali agora. O Paulo R. Ganazoli. Volta em algum templo na cidade... Volta em alguma cidade com templos... De outros deuses para ver se tem pergaminho para levar... Para levantar os mortos. É exatamente isso que eu vou fazer agora, meu irmão. Sim. Então vamos atrás... Dessa informação. Vamos viajar pelo mundo. Inclusive a gente tem algumas coisas para resolver em outras cidades. E de repente a gente pode encontrar... A gente pode encontrar um substituto. Em algum lugar tem um monge. Eu acho que é em Naskel. Eu acho que lá em Naskel tem um monge. A gente tem que voltar. Tem algumas missões para entregar, tá ligado? No... Nas cidades do sul. Então vamos lá. Vocês estão vendo a mosca aqui na aba do boné? Boa. Tá insuportável isso, cara. Caraca, o Dorne... O Dorne deu... Deu ataque de pelanca, brother. Ah, eu não vou ficar com vocês não, porque vocês são bonzinhos demais. Pô, Dorne. Moral, cara. Me respeite. Vamos lá, vamos direto para o Bregost. Chegamos em Bregost. Doze horas de viagem. Aqui tem um ladinho... Hum, aqui tem um bardo. Aqui, mais ou menos. Cara, vamos entrar em todas as tavernas. Aqui tem um, inclusive. Não, aqui é uma casa. Meu Deus. Desculpa, gente. Invadir a casa dos outros assim, cara. Que coisa. Tá, vamos lá. Vamos para a ponta da cidade. Não gosto de andar de noite, velho. Eu me confundo, não enxergo as coisas direito. É assim, tem um problema do... Aqui, aqui tem uma taverna. Péu de posto. E a gente tem algumas coisas para entregar também. Tem um lance do cachorrinho, que a gente ainda não resolveu. Ah, algumas missões em aberto, né? Olha os gates, né, cara? Cortezão. Ah, aqui é o mar. Taverneiro. Aqui não tem ninguém que eu queira encontrar. Eu vou... Eu vou alugar um quarto. Operação? Uma hora da manhã. Eu vou alugar um quarto para a gente andar de dia, pelo menos. Templo. Templo. Putz, isso aqui tem algum templo, cara. Mago Incendiário. Ah, vamos lá no Mago Incendiário. Loja... K... 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 D... A gente vai vir aqui em cima, pode ser que tenha um templo. Mas vamos no Trapaceiro Jovial agora O Trapaceiro Jovial Eu acho que a gente não vai conseguir ressuscitar o... O Khalid, velho Porque a gente dispensou o corpo dele, só por isso Bjorn O Bjorn podia entrar no nosso grupo, hein Ah, aqui, pronto, esse arrombado Vamos resolver o lance da capa dele A capa ficou com o Dorn, mano Não, cara, não A capa ficou com o Dorn, velho Eu não vou conseguir concluir a missão Aponte essa coisa pra lá, se idiota Eu sou uma atração turística agora? Eu ganho muito dinheiro com isso Perder a capa foi a melhor coisa que me aconteceu Ah, não, eu consegui concluir Chega de matar e pilhar Na minha vida Não Tenho uma vida fácil agora Fique com essa maldita capa, adeus Ganhei 300 pontos de experiência A capa não tá comigo porque ficou com o Dorn Deixa eu ver se eu consigo convencer o Mijonir aqui pra Vai que ele entra no meu grupo Ô, irmão Pera aí, cara Para de andar Dorn Ah, como estão meus bons heróis Se essas feridas fossem fáceis de curar Eu lutaria ao seu lado Poxa, era isso que eu tava esperando Irmão, que você viesse pro meu grupo Ok Problema resolvido aqui Ferraria Ferraria O Mago Incendiário O Mago Incendiário É uma taverna também, né Vamos ver o que a gente encontra lá Uma taverninha, né Inclusive Zulong Esse cara é bandido Nada Tem nada aqui pra gente Pera aqui Feixe vermelho Vamos entrar no feixe vermelho Vamos ver o que a gente tá pegando aqui Ferdu Ó, todo mundo tem nome aqui, cara Ah, eu sou o lenhador Como eu sempre quis Trabalhar a noite toda E durmo um dia feliz Ah, que legal Ele fez uma rima O problema é que na maioria das vezes Esses segundos andares Nunca tem nada de interessante Os segundos andares das tavernas Então Primeiro que perda de tempo Cara, eu acho que tem várias tavernas, hein Ah, isso aqui tá com cara de ser templo, hein Ah, eu acho que o templo fica do outro lado Ah, eu acho que o templo fica do outro lado Agora eu lembrei Agora eu lembrei É um templo grandão Pega a vincônia Pega a vincônia Eu vou pegar a vincônia como, cara? Tudo coisa aí Eu não posso pagar a recompensa sem a cabeça das feras Ih, cara, eu nem lembro disso Eu nem sei que missão é essa Que esse cara Pegamento da pedra de carne Nem tem, velho Ninguém vai vender essa Pra levantar os mortos Não vai rolar, cara Vamos ver se a gente consegue encontrar o monge Eu tenho quase certeza que ele está em Nazca Caraca, 16 horas depois Sim Tanaris, a gente tem alguma coisa com essa Tanaris É uma missão com ela Mas vamos descansar um pouco Claro que pode Claro que pode Peraí, velho Claro que pode Teve um Pô, eu jurava que o monge ficava aqui, cara Eu lembro de ter feito alguma De ter começado alguma missão com ela Olha o Zara onde é que está, mano Inclusive aquele corpo que está ali no chão É o corpo de Montaron Ah, peraí, peraí, peraí Aquele corpo que está ali no chão É o corpo de Montaron Tem um corpo aqui no chão, não tem? Vamos ver se a gente consegue interagir aqui, ó Esse corpo aqui é o corpo de Montaron Ah, não adianta Cara, é... não é nenhum item Ó, não dá pra interagir Tá vendo? Não é um objeto interagível no jogo Não é que nem um camponês Atanaris Ataris, nada Ou seja Não vai rolar de ressuscitar O... O Khalid, brother Vamos ter que ficar sem o Khalid no grupo Vou entrar aqui no templo E era pra ter ficado com... Eu teria que ter ficado com o Khalid no... Na lista de personagens Com a fotinha preta e branca E ter ido no templo Pra poder tentar resgatar o cara, sacou? Ó o Braji, velho Eu preciso pagar pelos meus crimes Pobre família Olha o Braji, onde é que está? Nalin Porta loucaço, Braji Ah, em têpe dos levitores Nós podemos... Real guarda os seus servos Estão à disposição Os vigilantes também Miguelzinho Eles vendem... Todos os templos vendem os mesmos itens Vamos fazer uma doação composa aqui Sete mil mangos Embora sua doação para a igreja tenha sido considerável Ela não foi o suficiente para aumentar meu ponto de reputação Tudo bem Eu não ajudo a igreja para aumentar minha reputação Ouvi dizer que algumas unidades do plano formidante serão enviadas para Beregost Parece que os grandes duques estão ficando realmente paranoicos com M Eu não vou mais ajudar a igreja não, tá? Eles não estão me dando informação nenhuma Tá, vou dar uma geral aqui na cidade Puts, cara Eu jurava que tinha um monge aqui, velho Tem esses ar Tem um mago que... Tinha um mago aqui na ponte Que eu tô ligado Que é um mago que é contra o Minsk Se eu botar ele e o Minsk junto Eles vão se pegar feio Acho que ele não vai estar mais não Porque eu falei que eu não ia fazer a missão que ele queria Foi embora Não, esse cara não Esse cara fica puxando papo Ai, caraca Putz, deu uma agonia aqui agora no ouvido Tem uma taverna aqui na vila Do outro lado Uma casa dessas aqui do outro lado da vila O monge não era aquele careca? Porra, qual careca? Pô, ele ficava aqui, cara Ele ficava aqui no início da 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 Não, ele tem uma roupinha toda bonitinha Todo diferentão Esse monge Ele é um personagem novo Novo assim, né? Da versão Enhanced Não vai estar aqui, não Ah, agora eu vou desencanar Esquece, deixa quieto Ah, meus amigos Vamos ter que pensar aqui no plano Deixa eu voltar pra taverna Pra gente se organizar E ver direitinho O que é que eu vou fazer Nas próximos Nossas próximas aventuras de Borrosgate É que eu vou fazer